Municípios que ainda não têm o cartão de pagamento de defesa civil, que garante o repasse de recursos para regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública, vão ter acesso ao cartão com mais facilidade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, pouco mais de mil municípios já têm o cartão de pagamentos de defesa civil. Um cartão que torna mais rápidos os repasses de recursos do governo federal em situações de emergência e em estados de calamidade pública. Para aqueles municípios que ainda não têm o cartão, o Ministério da Integração Nacional vai abrir contas correntes e quem vai explicar para a gente como funciona esse processo é Karine Lopes, do Ministério da Integração Nacional. Coordenadora, de que forma essa abertura de contas correntes pelo Ministério vai facilitar a aquisição desse cartão pelos municípios? Boa noite. Boa noite. Por meio da troca eletrônica de arquivos entre o Banco do Brasil e o Ministério, as contas estarão abertas previamente e será necessário apenas que o prefeito se dirija à agência que já tem relacionamento para efetivar a abertura. As contas inicialmente vão ficar no status de bloqueado, aguardando o responsável fazer, assinar os documentos necessários para a liberação da conta. E a partir do momento que o prefeito assina esses documentos, a prefeitura já recebe o cartão? Exatamente. O cartão já vai estar disponível na agência do Banco do Brasil e ele já vai sair de lá com o cartão de pagamento de defesa civil. Existe um prazo para que os prefeitos vão até as agências para assinar os documentos? Não, não há prazo para isso. Mas enquanto eles não forem, o status da conta será bloqueado e em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública, eles não poderão receber recursos de resposta. Quais são os municípios que vão ter prioridade na abertura dessas contas? A gente iniciou a abertura massificada das contas pelos 821 municípios prioritários para as ações de defesa civil, que são os 821 municípios mais suscetíveis a desastres. E são, por exemplo, desastres como seca, como inundações, é isso? Não, mais desastres de deslizamentos e enxurradas. É uma lista feita pelo governo federal e de ampla divulgação. Tá bem, então. Muito obrigado a Karine Lopes, do Ministério da Integração Nacional, pela entrevista. E olha, Renata, até o mês de julho agora, 111 municípios já foram atendidos, 111 municípios de 18 estados foram atendidos já pelo cartão, foram repassados em recursos mais de 500 milhões de reais. E quem tiver interesse em saber sobre a destinação desses recursos, dos gastos com esse cartão, os dados estão no Portal da Transparência.